Então, eu fundei essa página, que era o meu olho de volta. Eu tive a felicidade de trazer o nome curtinho, que quer ser tudo, né, toma pra gente. Mas, também queria dizer que se eu não fosse outra pessoa dele criar, porque a insatisfação é geral. E também a gente tem repercussão com o banco de gente aderindo. Por causa disso, né, porque a insatisfação é geral. E uma das primeiras pessoas da dele é a Maria Cristina Sena, que abriu aqui o debate, falando muito bem. Então, eu só queria registrar que a gente abriu muita felicidade pra mim, que você tá no movimento da gente. Assim como o Gabriel Ney, que falou muito bem sobre a sinagração. E aí, só uma coisa. O Gabriel falou sobre baldeação, essa coisa que instituíram, que puseram pra gente embora. Que isso faz perder mais tempo e dinheiro. A baldeação, eles tomam como referência, se grandes cidades como Paris, Berlim, Nova York. Bom, então, só tem que dizer que nessas cidades, a baldeação é feita preferencialmente, prioritariamente. A gente, um deles tem que dizer que nesse sistema, o sistema de baldeação é metrô, ônibus, intermodal. É isso, o termo não. Então, metrô, ônibus, ou então trem, ônibus. Aqui instituíram ônibus, ônibus. Isso até ocorre muito em São Paulo, mas lá tem terminais, né, em que você fica confortável. E, ao contrário daquilo que eles querem que a gente faça baldeação, exposto a chuva, ao sol, etc. E, bom, eu também queria dizer que há pouco tempo, um amigo, o Virgínio, que ele editou de um jornal que se chama Carta Cultural, velho. Ele pediu pra escrever sobre o Eduardo Paes. E eu falei que o Eduardo Paes, ele namorou num centro de business na administração pública, né. Então, é a lei que a gente viu em João, é uma cidade, e que a administração está buscada com a empresa pra atender os endereços dos empresários. Isso a gente viu o tempo todo, e essa racionalização é o maior problema disso. E, bom, dentro desse espírito do business, a gente está vendo como o Rio está sendo, está sendo uma cidade para turistas. Eu estou na vontade para os turistas. Então, pegando aqui a fala do Carlos, junto com o Fórum dos Erosos, sobre isso, Bom, nós, claro que o turismo é uma indústria, então, nós ninguém tem nada, ninguém tem dinheiro, ninguém tem emprego, ninguém tem nada com outros turistas. Só que a gente perde um pouquinho para os cariocas, né. Por exemplo, o que estão fazendo lá no Pajon Velho, né, que estão praticamente desativando a vitamina, o Pajon Velho, tirando os ônibus lá, e disse que é para ser ocupado por vans e ônibus de turismo. E, segundo informações, isso estava acontecendo, já está acontecendo mesmo, você que é da Álvaro, né. E também, aí, eu queria até, eu acho, parabéns pela Álvaro, pela atuação do mundo, então, pela atuação realmente apelida, né, em defesa dos moradores, eu acho que a Álvaro, eu estaria com a referência de Associação de Moradores, né, e aqui no Rio. Então, é, sobre essa nacionalização, é simplesmente concebível, inconcebível, que uma prefeitura opere para diminuir, não, quer dizer, é, fazendo recair a qualidade de vida dos cidadãos, a gente, que é muito, não pode ficar calado diante disso. E, nós, nós, o nosso movimento, que é para o Mãe de Volta, que a gente tem feito, é, a gente já já divulgou algumas manifestações, e agora nós estamos com um abaixo-assinado, e esse abaixo-assinado, nós disponibilizamos ele na rede, nós pedimos que as pessoas imprimam, que as pessoas também procurem associações de moradores, grupos, mas tem muita gente que imprime e deixa no seu prédio, e nós queremos juntar todos esses, todos abaixo-assinados, a outra abaixo-assinado, a outra abaixo-assinado, a outra abaixo-assinado, também com grupos de moradores, nós queremos juntar todos um evento aqui na escadaria da Câmara, nós falamos com o vereador, o leonardo Isola, e ele foi favorável, por exemplo, comprou a ideia de a gente fazer na escadaria da Câmara, convocou outros vereadores também, sobretudo o vereador Reino, que convocou o primeiro debate sobre as mudanças dos transportes, recentemente. a gente fez pesquisa com as pessoas que, os servidores da página, e a primeira indicação das pessoas é a volta das religiões, nos seus trajetos originais, e também o aumento da falta, né, então as pessoas querem que volte a ser romantes, embora haja uma percepção de que mudanças deveriam ter sido feitas, mas não esse tipo de mudança, não uma mudança sem pesquisa adequada, como é que eu falo, com números, quantificação, de quanto tempo, por exemplo, quantas pessoas vão de um lugar para o outro, agora, por que esses números a gente chega a ver, e sem esse tipo de data, sem também pesquisa junto aos usuários, e sem apresentação de um plano sério que fosse submetido à aprovação ou à população. Não houve nada disso, então a gente pede que a gente responda, pode ser, gostei da cada ideia do período de transição, o presidente está mal, e acho interessante, mas a gente pede a gente devolta para que a racionalização seja feita como deve ser feita, de uma forma democrática, e ouvindo os cidadãos. E também outras publicações, são a redução do preço da passagem, ar-condicionado e telefone, lembrando que o momento para 340, foi o tempo anterior, esse momento de agora, foi justificado com a promessa de que os ônibus teriam todos os ônibus teriam funcionado, então, agora que eu estou em 380, isso não concorre. Outra coisa é que as pessoas me indicam a fila da confusão do motorista e a inovação da volta. Então, eu vou, eu encerro aqui, e eu gostaria de mostrar uma coisa também em relação à página, que uma coisa interessante é que, como ela fica no desenvolvimento das pessoas que seguem a página, na zona oeste, e as pessoas na zona oeste descobrem o que está acontecendo na zona sul, enfim, a conclusão é que a gente fica ruim, ruim para todo mundo. pode viver, está tão isolado quanto, digamos, não pode viver, está tão isolado quanto a outra, por exemplo, uma série da outra, quer dizer, todos os outros estão sofrendo, agora é uma etapa, sempre apagado. Opa! É um sofrimento. Então, a cidade toda está sofrendo zona norte, zona sul, zona oeste. Mas eu fico muito feliz de ter o Diego aqui, que é da zona oeste, que falou sobre a volta dos 750. E isso é uma questão muito, muito séria da página, sobre o ônibus, eu antes queria registrar isso aqui, porque não é só o Diego, é muita gente que reclamava a volta desse ônibus, que faz aí com a ilha de ser metida. Então, eu fico feliz de ter o pessoal da zona oeste participando. Eu fico muito feliz de ter os cidadãos reivindicando seus direitos. Fico feliz também de ter vereadores sensíveis às reivindicações e às necessidades dos cidadãos. Porque a gente pensa em política, é tudo falido para a junçar. Então, eu quero ser muito feliz de ver que não é por fora da junçar e que há bons relações políticos, os cidadãos que nós temos. Obrigada, senhora. Eu sou muito obrigada pela prescrição do vereador E.O. e do ex-reputado da junção. Eu quero passar a palavra aqui para o seu município machado evangélico fora da comunidade urbana. Bom dia. Só nós falamos. A matéria que fizemos com ele discutir uma coisa de quem foi que ele fazia todos nós. e que deveria ter aquilo mesmo, além dos representantes que têm aqui, representantes e quem, teoricamente, planeja isso, que é a prefeitura. Então, juntando ao que o vereador disse, fazendo protesto aqui pela falta de consideração da prefeitura fazendo isso. Lembrando assim, a lei federal da comunidade diz que o senhor Dardino vai todos no dia, que faz, que o... é direito do que o senhor Dardino vai participar do manejamento dos serviços. Daí federal, a mobilidade não é que ele treva, que está sendo descumprido, porque existe um conselho municipal de transporte, que absolutamente não funciona, que, por exemplo, faz um estudo desse, sem considerar o senhor Dardino, que deveria representar a população e assumir esse conselho na área representativa da população. A história da racionalização é um exemplo muito claro de como a gente pode pegar uma coisa excelente e transformar uma coisa boa por nós. A racionalização é necessária. A irracionalização é boa por nós. Porque o que acontece? Tinha absurdos, ainda tem muitos, do nosso transporte. Mas, então, resolvemos fazer uma irracionalização, dizendo que melhorou no mundo, melhorou no bolso de quem recebe as tarifas. Porque se diminuiu a quantidade de caras de valor, se diminuiu, se aumentou a velocidade dos órgãos, certamente isso deveria influenciar na tarifa. Como já houve um país de faltar e falha após o direito da racionalização, deveria ser feito já uma pré-exalização para a população. Tem um decreto da feitura que manda retido os valores das tarifas a partir do ano da nossa sessão, que foi em setembro de 2014. Até ontem, o auxílio de notícias desse estudo. E a cada quatro anos deveria ter sido feito de novo. Então, isso não teria que ser feito. Hoje a gente pensa por quê. Então, existe um índice que calcula o valor das passagens. Então, o custo de operação do mais do número, apesar de ter direito a ter, sendo um custo contrário, dividido pelo IPK. o IPK entre esse passageiro por quilômetro. Quanto maior o IPK, tem uma tarifa. O IPK desse contrato é um vírgula de 25. O IPK atual consta da parte da Prefeitura do indicador de demônio. O indicador médio de 25 é um vírgula de 79. Então, é fácil de fazer qualquer órgula que tem aqui agora e fazer três vírgulas. Verde por vírgula de 25 dividido por vírgula de 79. Esse seria o valor justo do segundo contrato que a gente tem em discussão. A questão do valor do ditador da função. Se a Prefeitura quer tirar, ela está passando o custo do redão. Ele deveria também compensar para que o trocador e a coisa é muito perfeita. Chutar nada a gente falando. Não há estudo comovado, segundo o Jorge falou, se houve um estudo feito por origem, que tinha, que está devido comprando isso. e, inclusive, eu vou fazer uma pergunta provocativa. Pode passar. Mas é a pergunta que a gente ouve na rua o dia inteiro. O que o Ministério Público está fazendo com isso tudo? Porque a imagem que a gente tem do Ministério Público, ele é o super-governador que vai chegar aqui e transformar tudo, resolver tudo. O que você que não é assim vai dar uma provocação para o meu nome, que é mesmo, que vai viver. E, para ter contato, eu queria falar um acusado que uma coisa que o Bandeira fez e morreu. Vou-me embora para o protocolo. Lá sobeu do rei. Lá terei um ônibus que quero. O caminho escolherei. Vou-me embora para o protocolo. Aqui eu não sou feliz. A viagem é uma aventura de volta com o sequestro, que o Paes, a luta da Prefeitura, a renda falsa e defende, venha a ser contrapalente do Pará, todo o ano de contato de ele. E, como farei ginástica, andarei a pé, andarei a caminha ao bravo, desfastado e morto, que morou por um adolescente, torcendo para o nosso mês do Pará. E, quando estiver acusado, deitado, dentro do brilho, mando chamar a me dava, e, agora, não me conta a história. Do tempo que eu era menino, quando tinha a morte para rodar. Vou-me embora para o protocolo. E, protocolo tem um mundo. É uma outra civilização. É um processo seguro de impedir a corrupção. Tem metodologia, transporte a vontade, tem integração da realidade. Todos foram rodados. E, quando estiver mais triste, mais triste que não terei, quando a noite viria a vontade de me matar, lá, somente com ele, terei o anjo de guerra, e nunca tenho que escolher, por um guarda do protocolo. Aplausos Passa a palavra ao protocolo público, doutor José.